Isso aí galera, vamos lá, vamos começar o dia de pedal, chegando aqui no Poço Chaves, falta um quilômetro, deixa eu ver, bem tranquilo, 6h45 da manhã, tá combinado a galera sair, sai sete, então tô no horário, maravilha, maravilha, Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado aí, todos vocês, seja qual for a atividade que vocês possam estar fazendo, nesses últimos dias do ano, hoje dia 30 do 12, de 2022, amanhã será o último dia do ano, né? Então, sexta-feira, sextou bebê, bora! Passou o pai e o filho aqui, os caras estão vivendo a nada, passaram voando. Vem que vão! Vem que vão! Aqui desce, cidadezinha chamada Santo Antônio Descoberto, tem um rio descoberto, já fizemos aí essa descida, tanto descendo quanto subindo, pesada, lá tá o posto, posto Chaves, 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 todos atentos olhando na TV. Se tratar de um dia de semana, o trânsito é um pouquinho mais nervoso, todo, né? Olha ele aí, meu brother Junão! Tô no peso chegado! Tô no peso chegado! 110zão na cachola, fez esses dias, 110zão, só entrando no Lelore! Ah, moleque! É nóis chegado! E aí? Hoje vamos dar uma rochada, hein? Coloca 55 aí nesse tubeless aí, véi! É que 40 é quando é câmera, né véi? E aí, meu brother! Fala um negócio bonito aí, que você tá sendo filmado pro YouTube, véi! É mesmo? Aí, ó! Opa! O negócio tá filmando pra cima, Chaves! Eee! Agora sim! E aí, galera! Aí, ó! Estamos começando o preparativo com mais um pedal hoje, hein? Daniel, valeu! Parabéns, hein? Penúltimo dia do ano! Um som maravilhoso, galera! Aí, ó! Rapaz, hoje tá bom demais! Mais pra pedal! Feliz 2023 pra todos nós, hein, galera! Muito pedal hoje em dia! Show! Show! Aí, é só! Olá! Vamos! Nós!